Tu já deve ter te perguntado como projetar uma estrutura de cobertura, não? Tu sabe que na minha época de unicinos, isso lá pelo final do século passado, eu tive uma disciplina que era uma disciplina tecnologia da construção, uma coisa assim. E era uma disciplina que tratava somente de três assuntos, era detalhamento de esquadrias, detalhamento de escada, como detalhar a escada e como detalhar a cobertura, como fazer um projeto de uma cobertura de madeira. E teve uma época, acho que foi em 98, que a unicinos, ela trocou o currículo, mudou, mudou o currículo do curso de arquitetura e essa disciplina caiu fora. Eu não sei porquê. O que eu sei é que eu percebi que os colegas que não tinham passado por aquela disciplina ali, eles tinham uma certa dificuldade de fazer esse projeto, de fazer esse detalhamento construtivo, que é o que a gente chama de projeto executivo, eles tinham essa dificuldade. E hoje eu vou falar de como projetar estrutura de cobertura. Na verdade, hoje eu vou falar só de uma partezinha, porque não é um assunto muito curtinho, assim. Então, eu vou falar especificamente de tesouras. Então, vamos começar dizendo o que é uma tesoura. Sabe o que é? Uma tesoura, ela é uma treliça. Na verdade, ela é uma treliça. Uma treliça, ela é um elemento estrutural. E uma tesoura, ela é formada de quatro, quatro partes, que eu vou chamar de quatro peças. A primeira é a linha horizontal, a linha, que é aquela peça horizontal. A segunda parte são as pernas, que são aqueles elementos inclinados, que eles formam a inclinação do telhado. Depois, a gente tem um elemento vertical, que é chamado de pendural. E depois, ele tem outros elementos inclinados, que são as escoras. Eu vou colocar uma figura aqui que vai ilustrar bem essa estrutura, como ela é montada, né? Porque a gente falando, assim, é meio estranho, né? Bom, eu indico... Todas essas informações, tem uma série de informações que elas estão super esclarecidas e tudo que eu estou falando aqui está bastante baseado no livro do Gil do Montenegro, que o nome do livro é Ventilação e Cobertas. Eu indico, é um livrinho muito, ele é muito, muito, muito didático, ele é de uma leitura muito fácil, muito rápida. E ele vem com muitas explicações e com gráficos de funcionamento. Então, é um livro super importante para todo arquiteto ter na sua biblioteca. Eu tenho o meu desde o início da faculdade, desde o início. Bom, a tesoura, como é que a gente faz para dimensionar cada uma dessas peças? Então, na verdade, existe um cálculo, a gente tem uma maneira, né? Tem um cálculo estrutural que tu vai dimensionar cada uma dessas peças. No entanto, se tu precisar fazer um projeto que seja mais rápido, que tu não tem tempo hábil para calcular peça por peça, O Gil do Montenegro, ele tem uma tabela que, conforme o vão, vencido o vão, é o tamanho da linha da tesoura. Conforme a dimensão desse vão livre, ele dá as dimensões de cada uma dessas peças. Claro, seguindo por essa tabela, tu vai acabar gastando mais madeira. Então, digamos, ela é uma tabela que eu só sigo para obras pequenas, para obras em que a gente não vai ter um custo de material muito alto. Mesmo assim, valeria a pena fazer esse dimensionamento calculado. Mas, essa tabela, ela atende bem, já dá para ter uma noção super boa de qual tipo de peça eu vou pedir na madeireira para comprar. Porque a madeireira, ela tem peças que já são pré-cortadas, digamos assim, já tem naquele dimensionamento certo. Então, não adianta, por exemplo, eu vou calcular uma peça e eu vou inventar uma peça que é, sei lá, 9 por 12. Isso tu não vai encontrar na madeireira, nessa exata dimensão. A não ser que tu mande cortar uma peça específica, só que daí sai muito fora do padrão. Talvez tu gaste até mais para comprar, para ter esse dimensionamento do que realmente, né? Então, tem uma questão de bom senso. Bom senso. Para obras pequenas, que é o meu caso, que eu trabalho bastante com obras residenciais, vale a pena, sim, seguir essa tabela. Apesar de eu saber que ela está, digamos, ela está super dimensionada. O que é super dimensionada? Eu poderia usar, talvez, uma peça um pouquinho menor, mas por segurança, né? Sempre que a gente fala de estrutura, a gente tem que ter um extra, né, de segurança. Daí ela vai estar super dimensionada. Agora, se eu for fazer, for projetar uma estrutura que é um pavilhão ou que é um grande prédio, uma grande área coberta e que o volume de madeira vai ser muito alto, daí sim. Aí a gente parte para o cálculo estrutural e aí a gente vai dimensionar peça por peça, certo? Vai lá no meu blog. Lá no blog eu tenho mais algumas dicas sobre esse assunto. O blog é Bom, vou deixar o convite para vocês visitarem o meu blog. É Tem essas informações, talvez, com um pouquinho mais de detalhe, né? Quem prefere ler, então vai para lá. Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo. Te inscreve no canal e dá um curtir aí para continuar fazendo esse trabalho. Tá bom? Um abração para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.